Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Povo paulista é acolhedor, diz o carioca Tarcísio de Freitas sobre candidatura. Há poucos dias de deixar o cargo, o carioca Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura, disse nesta sexta, 25, que não vê sua origem como um obstáculo ao plano de concorrer nas eleições de outubro ao governo de São Paulo. Ao citar políticos de outros estados que construíram carreira em São Paulo, entre eles, a ex-prefeita Luís Erundina, PSOL, da Paraíba, e os ex-presidentes Luís Inácio Lula da Silva, PT, de Pernambuco, e Fernando Henrique Cardoso, PSDB, do Rio de Janeiro. Tarcísio definiu os paulistas como um povo acolhedor. No fim das contas, a gente tem que mostrar capacidade de realização. Temos que mostrar capacidade de entender os problemas de São Paulo e propor soluções. É isso que eu quero mostrar, afirmou Tarcísio, que esteve hoje na capital paulista para participar da entrega do novo sistema de segurança a pousos e decolagens do aeroporto de Congonhas. O aliado Eduardo Bolsonaro, PL, deputado federal mais votado da história de São Paulo, mesmo sendo do Rio de Janeiro, foi outro exemplo citado pelo ainda ministro ao justificar o argumento de que a origem não tem influência no voto do eleitor paulista. A filiação de Tarcísio ao Republicanos está marcada para segunda-feira, 28. Já na quinta-feira, 31, último dia do mês, ele se despede do Ministério de Infraestrutura. Em entrevista a jornalistas após a cerimônia no aeroporto de Congonhas, ele disse ter tempo para definir quem será vice na sua chapa, e confirmou que a ideia é de uma composição mista com o PL do presidente Jair Bolsonaro. Saiba mais mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais vídeo. Idosa morre após ter braço arrancado durante assalto nos Estados Unidos mais vídeo. Jovem aponta a arma para a cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais vídeo. Queda de avião na China, é capturada por câmera de segurança mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma. Via imagem de Deus mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos. Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.